Tem mais automotor de volta aqui para a gente celebrar o passado pessoal e lembrar do Salão do Automóvel 2012, como eram os carros, hein? 2012, será que tem tempo? 45 anos dessa marca, então gente, é uma máquina que nem todo mundo pode ter. O Toyota anunciou aqui no Salão de São Paulo que em janeiro do próximo ano começará a vender o híbrido Prius. E de lá de São Paulo a gente vai até a estreia da Ranger na cidade de Salto, na Argentina. Essa Ranger está bem parecida com o modelo atual. Eu fui ver lá. A Ranger é um novo banho de tecnologia. É um aplicar completamente nova. Eles não reformaram absolutamente nada da versão anterior. Vou mostrar a eficiência da tração 4x4. O carro é preciso, segura no chão. Isso é extra desconforto. E a gente volta aqui para falar do seguinte. Imagina que você entrar num avião de carro. Entrar num avião dirigindo um carro. Eu fiz. Veja aí. Olha a rampa. Imagina a aventura que é subir. Num avião sem finga, sem escada, sem nada. É onde a gente vai buscar toda a altura desse Boeing. Você costuma ir muito no aeroporto, vai saber que a altura de um Boeing é muito maior do que um A320 ou de um 737 que comumente circulam pela malha aérea do Brasil. É um agradecimento muito especial esse lançamento global do Range Rover e a Land Rover fez isso, né, gente? Muito obrigado por esse convite excepcional. A gente está em Inglaterra fazer um trabalho desse, numa produção dessa, trazendo aqui para o Automotor para você ver de novo comigo e contar a história, né? Não bastando dirigir no asfalto, no off-road, no rali, de todo jeito. A gente encara aí o 4x4. Mas já imaginou encarar o gelo de verdade? Um lago de gelo em Areplog. E a gente foi lá e veja como isso se transforma aqui no programa. Esse veículo é uma fonte de inspiração para que esse carro de Pernambuco saia a partir de 2015 com a chancela brasileira. Vamos assumir aqui a pista giratória. Agora é uma hora de muita precisão porque o carro sobra muito. Então você tem que ter um jogo de volante para poder o automóvel não sair de traseira, nem você perder o ritmo da pista. A temperatura também inspira muita cautela. Inspira também diversão nas horas vagas, porque afinal de contas, ninguém é de ferro. Esses belos cachorros que estão por aqui fazem parte desse cenário. Aqui os cachorros, eles estão prontos, esperando para dar aquela voltinha. Vem comigo. É só dar uma sentada aqui, dar uma sofrida, porque tem que sofrer no frio também, e dar uma volta para vocês verem como funciona isso aqui. Até já! Bruno Vasconcelos, que trabalha com a gente também, colabora com nossas redes sociais e está aqui também, sempre colaborando que pode. Bruno, está magrinho, hein? Para mostrar o Fiesta aqui para a gente. Resolvemos de cara colocar o New Fiesta na estrada. Hoje você acompanha a nossa avaliação do New Fiesta, agora produzido no Brasil. A Ford Bank poderia ter incluído nessa versão top de linha do New Fiesta, que é automática. Aquelas alavancas que ficam atrás do volante para a mudança manual das máquinas. Elas, sem dúvida, teriam dado mais responsabilidade ao resto. E na semana que vem a gente volta com mais um automotor. Eu vou continuar mostrando coisas históricas, coisas legais para você. A gente vai pincelar algo bem bacana, que divirta e que traga essa história para a sua vida. Obrigado, família. Obrigado, telespectadores, a toda a tribuna que está comigo, né? Cinegrafista, toda a equipe e toda a bande também que repercute o nosso programa em Manaus, na Amazônia, também no interior de São Paulo e aonde você veja o automotor. Obrigado por todo o carinho, mais uma vez. É gratidão, gente. Por tudo. Porque a gente vai celebrar isso ano que vem, viu? Aguardem aí para depois do Carnaval, logo março, se Deus quiser, eu quero fazer um evento, quero devolver isso a vocês. Obrigado por tudo. A gente se encontra. Parabéns para vocês. Tchau. Tchau.